Eu já falei sobre como você deve iniciar o seu dia no trompete. Talvez você pergunte, mas de senha, como você inicia o seu dia? O que você faz, como toca e por quanto tempo? Melhor do que falar, resolvi mostrar a você. Assista esse vídeo para ver o meu início de dia com o trompete. Você vai gostar desse conteúdo. Confira. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Eu sei que muitos querem saber o que eu faço para iniciar o meu dia no trompete. Pois bem, talvez esse seja o vídeo que você esperava. Eu gravei lá na Sala São Paulo em um dia normal, sem nada diferente do que eu costumo fazer. Preste atenção nos exercícios, na forma de tocá-los e na sequência que costumo seguir. Eu vou descrever cada sessão com detalhes e para dar maior fluência ao vídeo, eu tirei a maioria das pausas. Mas acredite, elas estão lá e são muito importantes no início do dia. É possível ter uma ideia clara da quantidade de pausas que eu faço olhando esse recorte do vídeo. Os tracinhos significam momentos que toco. Reparem um certo equilíbrio entre sons e pausas. Se imagens realmente valem mais do que palavras, eis um ótimo exemplo para você fazer pausas frequentes em seus estudos também. Descansar é fundamental desde os primeiros minutos da prática. Um aviso muito importante aqui, um disclaimer, como eles falam nos Estados Unidos. Eu não postei isso para que você copie essa rotina, tocando os exercícios como fiz. Por favor, entenda que não é essa a ideia. Ao contrário de muitos professores, eu não gosto e principalmente não recomendo o estilo toque o que eu toco ou repita o que eu faço. Eu prefiro que você pense, organize e pratique a sua rotina. Eu acredito e defendo os conceitos que eu uso e tenho certeza da eficiência deles. Porém, os estudos específicos, a sequência e o grau de dificuldade dos exercícios da sua prática devem ser adequados a você. Cópias não funcionam, pois, graças a Deus, cada trompetista é único em suas habilidades e dificuldades. Chega das rotinas contra o cópia e contra o vê. Insisto nisso, pois é a filosofia que tenho no canal. Pense sobre o que realmente precisa. Organize os exercícios de acordo com essas necessidades. E pratique usando conceitos corretos e avaliando sempre seus resultados se aproximam do que você realmente busca. Repito, você é único e suas necessidades também. Vamos então ao vídeo. Nesse primeiro trecho, que vem em seguida, você que segue o canal sabe bem o que eu faço. De olhos fechados, eu procuro estabilizar a minha inalação e exalação. Não quero nenhuma tensão no ar e já uso a ideia de expansão e redução dos pulmões. Nada é forçado. Uso a elasticidade e a pressão interna que o ar cria nos pulmões para soltar o ar. Depois disso, eu trabalho a direção do ar, o mais horizontal possível, sem desvios para cima ou para baixo. Uma boa abertura labial. Se tudo funciona, eu adiciono o bocal para trazer a mesma sensação de movimento livre do ar. Só ar no bocal. Nada de buzzing. E aí Amém. Amém. Desculpa. A seguir, eu já adiciono o lip-pipe que você já viu em outros vídeos. Simplesmente sopro, nada de buzzing. Se tem dúvidas sobre isso, assista ao vídeo Soprar ou Vibrar. O que procuro é produzir as vibrações labiais de forma mais natural possível, fazendo o ar vibrar os lábios que estão relaxados. Faço glissande, algo como o som de sirenes no registro grave, e sempre em dinâmicas suaves. Nesse ponto, eu também fico atento às quebras de embocadura. Como todos, eu também tenho as minhas. E tento passar por elas soando de forma consistente. No final dessa sequência, eu sinto que consegui isso. É hora de usar o trompete. 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 Na sequência, eu adiciono o trompete, somente soprando no instrumento. Tento me familiarizar com a sensação do contato com o bocal junto ao instrumento e procuro trazer os bons hábitos que pratiquei anteriormente. Repare que a primeira nota é só com ar, mas logo em seguida já adiciono alguma consoante para dar uma frente à nota. O mais importante é que o ar esteja funcionando bem, pois isso cria uma resposta ágil para a vibração dos lábios. Uso a ideia do Joe Olesi, ar imediato, som imediato. Eu começo lento e no registro grave. Já observo também se minhas quebras de mocadora diminuíram e se o som é consistente. Dependendo do dia, isso pode levar mais tempo. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em seguida, eu repito o mesmo processo que fiz antes, buscar consistência no som, mas no registro médio grave. Inicio também a conexão com o registro grave, usando escalas para observar se as quebras não atrapalham o som. Ocasionalmente, uso só A para os inícios de nota, checando sempre se a resposta do A é imediata. Repare que no final dessa sequência, eu tenho basicamente duas oitavas funcionando bem, com som e resposta adequados. Tudo isso aconteceu em poucos minutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que segue são os primeiros estudos de influência do Tchikovic, muito importantes para mim. Eu observo se o som está consistente, se conecto as notas bem e se consigo fazer um decrescendo no final, para adicionar algo mais ao exercício. Os graves são a base para tudo que tocamos, por isso, dependendo do dia, posso ficar alguns minutos nessa sequência, para garantir que tenha um som bom nessa região, onde tenha muitas quebras. Como falei, eu tirei as pausas, mas quando pratico isso, elas são sempre respeitadas no final de cada tonalidade. Na sala que gravei, tudo soa muito forte, mas na realidade, eu estou tocando mezzo piano, mezzo forte, no máximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o som no registro médio grave é bom, e sinto que o ar e a vibração dos lábios funcionam bem, eu começo a expandir a extensão aqui. É uma forma compacta de fazer os estudos do Tchikovic. Em cada posição que desço, eu adiciono uma ou mais notas acima. Você não precisa fazer dessa forma. Na realidade, se estou ouvindo de um dia intenso, eu vou para os agudos mais lentamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No trecho, eu vou mostrar o início do trabalho para construir o registro agudo. Mas antes disso, peço a sua ajuda. Se essas informações foram úteis a você, por favor, ajude a manter esse canal. Considere fazer a sua inscrição clicando no trompetinho aqui embaixo. Deixe também seu like, se gostou do conteúdo, e ative o sininho para sempre receber aviso de novos vídeos. Seus comentários, críticas e sugestões são sempre importantes para que o canal seja sempre relevante, com assuntos úteis e com explicações claras e completas. Compartilhe também, se puder, esse conteúdo com outros trompetistas e colegas que tocam outros instrumentos de metal. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos continuar então com o meu início do dia no trompete. Nesse trecho, peço que tenha paciência, pois mantive todas as pausas, o que inclui minhas caretas, ruídos de trens e aviões. Isso foi de propósito para você observar a duração longa das pausas que faço quando a intensidade do exercício aumenta, e é o caso quando tocamos o registro agudo. Ocasionalmente, vou além do meu agudo, mas essa extensão é mais do que suficiente para a grande maioria do repertório sinfônico. A razão que repeti a última tonalidade é que houve uma falha na conexão quando desci. Costumo sempre fazer isso, mas com pausas entre cada repetição. Eu quero reforçar bons hábitos, e isso inclui repetir tudo, posicionamento do vocal, respiração, início da nota, para que meu corpo assimile como fazer bem tudo, desde o início. Já tenho minha extensão funcionado, e não quero gastar tanta energia no registro agudo, pois tenho muitas outras disciplinas para trabalhar. Então, eu vou afundar vocês. Estou segundo lado. Estou segundo lado. Amém. 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 Essa é mais uma sessão importante para conectar bem todos os registros. Eu tenho que praticar isso todos os dias para ter certeza de que consigo tocar com fluência em todas as regiões do trompete, principalmente no registro médio-grave, de onde, por exemplo, vão partir os estudos de flexibilidade, que farei mais tarde. O modelo de escalas que faço é baseado nas ideias de James Stamp, mas os estudos dessa sessão variam de acordo com as necessidades que tenho na orquestra e ou de como as coisas funcionam em um dia específico. Amém. Novamente, o cuidado com os excessos é importante. No final, mesmo com o barulho de trem, eu deixei as pausas longas quando foi o registro agudo. O descanso é fundamental. 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 Abertura 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 Amém. 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 No final, eu trabalho um pouco a articulação. Não busco ainda velocidade ou clareza, isso virá mais tarde. É o começo do dia e eu quero simplesmente deixar o ar constante e articular livremente as notas. Começo uma vez mais nos graves, a região mais difícil de articular. Se esse registro funciona bem, eu expando para o registro médio e até o sol fora da pauta. Não necessito nesse instante ir além disso. Como falei antes, eu organizo os estudos de articulação para trabalhar em todos os registros. Mas no início do dia, tocar bem essa extensão já é o suficiente para acordar todo o mecanismo de articulação. Amém. 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 Para encerrar, gosto de fazer algumas notas graves para relaxar os lábios e a mente, preparando a próxima atividade que é muito importante, a pausa. Normalmente, descanso de 5 a 10 minutos e depois começo os meus estudos diários, que serão também um assunto para muitos vídeos aqui no Trompete com Desenha. Esse é, basicamente, o início de meus dias de prática no Trompete. Eu uso essas ideias tanto para as semanas que toco na OZESP quanto para as semanas que tenho folga, com as possíveis variações que expliquei anteriormente. Bom, se você gostou desse vídeo, ajude o canal a ter sempre um conteúdo útil, de qualidade e muito bem explicado. Peço, então, que considere fazer a sua inscrição. Clique no trompetinho aqui embaixo, deixe seu like se gostou do conteúdo e ative o sininho para sempre receber aviso de novos vídeos. Os seus comentários, críticas e sugestões são importantes para que o canal seja sempre relevante, com assuntos úteis e com explicações claras e completas. Compartilhe também, se puder, esse conteúdo com outros trompetistas e colegas que tocam outros instrumentos de metal. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu tenho ainda algumas dicas legais para você. Já conhece o Leap Pipe? É um novo equipamento que lancei e que vai te ajudar muito na sua prática de ar. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Também compartilho com todos que, desde julho de 2021, com muito orgulho, eu sou artista da Roriz. Trate-se de uma empresa que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselme. Se a sua banda ou orquestra precisa de instrumentos de qualidade e com garantia, entre em contato com o pessoal da Roriz. O link está aqui embaixo também. E se você deseja comprar os livros do Schlossberg, Clark e Arban, o Trio de Ouro, eu incluí na descrição os respectivos links. Além disso, eu indico alguns equipamentos de qualidade, caso queira iniciar algum projeto de gravação para redes sociais e plataformas de busca. Tanto os livros quanto os equipamentos têm a qualidade garantida pela Amazon. Esse foi mais um vídeo com muita informação de qualidade. Que bom que você ficou até aqui para assistir o Trompete com o de 100 A, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. E Deus te abençoe.